Música Quem não senta quer tarifa Hoje é mais um dia de luta Contra tarifa Contra tarifa Ninguém está aqui para fazer nada Garantir que a horta não vai ser quebrada E eu garanto a você Que nada maior vai acontecer que a horta Nós garantimos o seu protesto passivo.